Música Muita gente chegando então, divirta-se, tem bola rolando, começa a grande decisão da Série D. Deizinho, olha o passe para Ciel, ele não perdoa, bateu para o gol, pega o goleiro, pega Saulo, sobrou, bateu para o gol, Deizinho, gol do Peixe, é do Ferroviário. Dessa vez, agradecendo aos céus, Ciel bate para o gol, o goleiro dá rebote, e Deizinho não perdoa. Logo no início do jogo, Deizinho deixa o Ferrão em vantagem. É a grande decisão e como está bonito o PV, impressionante como tem gente, lá vem a Ferroviária, a AF, lançamento para dentro da área, era o perigo, dominou na direita, puxou, bateu para o gol. Tem desvio, quem tentava ali era o Pilar, subestimaram a capacidade da torcida Coral. Assisio, joga lá na área, bateu de primeira, Ciel, a bola vai à direita. Agora chega a decisão invicto, olha o Gabriel Martins, bola para ele, para o Ciel, Gabriel já passou, quem aparece é Lincoln também, devolve para o Ciel, tabelinha, facilita o jogo, cruzamento é bom, Saulo! Passo para contra-ataque, essa bola chegar para o Ciel, com o tempo para pensar para quem ele vai tocar, é um perigo. Assisio, lançamento dentro da área, sobrou, bate para o gol, travado na hora H. Lançamento para dentro da área, cruzamento no segundo pau, toque de cabeça, a bola vai para o sobre o gol do Igor Rayan, que estava lá. Muita gente, viu, Jacir? Daqui a pouco você fala com a galera, porque aqui desce Ciel, ponta esquerda, cruzamento é bom, tirou, a bola voltou, tira! Em cima da linha o Vitor Ricardo! Um minuto e meio, o Deizinho fez um a zero para o ferroviário. Lançamento para dentro da área! Bola fica viva, tira a zaga do ferroviário! Que lance complicado, difícil! Tem Vahar, vamos ver se essa bola entrou, ficou no bate e rebate, jogadores da ferroviária, aí é mais fechadinho, ó. Tirou do jeito, quase gol contra do César Sampaio, depois o Taciso tirou do jeito que dá, na verdade era o Wesley. De novo o lance, ó. Hum, não sei não, hein, será que essa bola entrou ou não, Jefferson? Pela imagem aqui, não entrou. Ficou em cima da linha, ó, você vê. É, vai ter Vahar, vai ter Vahar para saber realmente se a bola entrou ou não. Não foi gol. O Igor Rayan, não foi gol, é, não foi gol, o Jefferson está bem demais, Jefferson está bem demais, ó. Segue, segue o jogo, segue a vida, depois da avaliação do Vahar, não foi gol. 35 minutos, 3 minutos para avaliar isso. 3 minutos, é, não é fácil não, viu? Grande Ricardo Lima. Lucas, lançamento para dentro da área, bola passou por todo mundo, Barreto dominou, puxou na direita, bateu para o golaço! Gol, gol da Ferroviária! Vitor Barreto, ele domina e manda no ângulo do Igor Rayan. Ele prega o goleiro do Ferroviária para empatar o jogo, deixa tudo igual. Que gol, gol de decisão, gol de final. A bola passa por todo mundo, domina e aí a bola vai lá na gaveta. Deixa tudo igual a equipe de Araraquara. A Ferroviária empata o jogo, tudo igual, Caio! Tudo igual, a Ferroviária já vinha assustando o Ferroviária, teve aquele lance que a confusão, se a bola tinha entrado ou não. E agora, depois de uma tentativa de bote ali do Werder Lima, que não conseguiu interceptar o lançamento. Vem todo o mérito do atacante, que gira, bate no ângulo, faz um golaço, coloca tudo igual. E tem gente, José, na Irlanda, que acontou um gato net e está assistindo a gente. Glorioso chatô, filho. Wesley dominou, passe pra Ciel, defendeu o Saulo! Daí ele não costuma perder, né? Fez tudo certinho, ó. Ele facilita o jogo, abriu, posiciona no lugar certo e o Saulo, de mão trocada, manda pra escanteio! Abertura de bola de novo pra Wesley. Deizinho apareceu, tome lançamento, dergolário, toque de cabeça, Saulo! Fim do primeiro tempo. Rapita pela última vez, Leandro Pedro Voadem. Então vamos pro jogo. Saindo de bola da equipe do Ferroviário, divirta-se! Tem bola rolando, começa o segundo tempo da decisão. E agora o contra-ataque. Vitor Barreto, põe espaço, traz pra dentro. Abriu. Pro Paulinho Santos, devolução, cruzamento. Bem, fechado demais. O Igor Rayan fica com ela dominada. A substituição é diferente. O Deizinho dá mais sustentabilidade do que o Cadu naquele aspecto. Então o Ferroviário tem que ficar de olho na cobertura do lado direito, até pra não perder a ofensividade do Wesley. Não ficar um time que pensa pro lado esquerdo, tem que pelo menos ter atenção. Olha a bola pro Cadu. O Ciel tá pedindo. Cadu fez o cruzamento pra ele! Não perdoa! Gol! Pela vigésima terceira vez do ano, pela décima segunda vez, na Série C, Ciel 99! Com ele é impressionante! Colocação, posicionamento, senso, tudo, tudo tem Ciel! Instinto matador, goleador, aos 41 anos, mais do que nunca ele sabe o caminho dos gols! Ciel 99! Impressionante! De novo ele! Tinha condição, ele espera, dá um passo atrás, cruzamento bem perfeito. De primeira pra ser ovacionado no estádio Presidente Vargas! Ciel, Ciel de novo! Sai dominando, já colocando o Cadu pra correr. Já deu uma assistência pra Ciel, bolão pro Ciel, tá isolado. Cadu mais atrás, Ciel bateu pro gol! Gol pra fora! Pra Wesley, Cadu tá pedindo bola, bola pra Cadu, espetou, tabelinha saiu, devolução pra Wesley. Ele bate firme, procurou Ciel! Ciel, a bola passou pelo Ciel! Nilson Fagata, me mandou a mensagem, Nilson Fagata oficial. Paz Fagata tem mais de 100 mil seguidores. Lá vem Ferroviário, Ciel bate pro gol, defende Saulo! Ciel, meu, parou, a galera parou todo mundo, tava valendo e o Saulo evitou o terceiro gol da equipe do Ferroviário. Bolão, talvez escorada pra ir pro Ciel, que não costuma perder muito esse tipo de lance, não. É raro ele perder uma chance dessa, não vou tirar o mérito do Saulo, não. Tem, falta a equipe da Ferroviária, batida pro gol, no travessão! Vaga nas competições nacionais, acesso garantido. Uma campanha invicta do Ferroviário. E com a oportunidade de fazer o terceiro. Puxou, a bola, Tiaguinho domina, entrou na área pra direita, ainda ele cruzamento pra trás, Cadu pra fora! Oh, Cadu, era pra fazer, Jefferson. Gol do título. Era o gol do título, Jefferson! Pegou embaixo da bola, né? Tem que ser sofrido, mas tá dando certo, não tem mais jogo. Agora tem que usar a experiência mesmo, os jogadores do Ferroviário. E como você falou, não é só o dia do jogo, tem toda uma logística, tem todas as viagens, tem cartões, contusões. Leandro Pedro Voadem, pede a bola! Pra encerrar, pra torcida do Ferroviário comemorar, comemora o torcedor Toral. A festa é toda sua. Fim de jogo! O Ferroviário é vim campeão da Série D! Há quanto tempo! Há quanto tempo! A torcida do Ferroviário não tinha esse motivo pra comemorar, não se abraçava, não enchia o estádio, não registrava no relógio, no celular e também na memória. A conquista de um título nacional, depois de 2018, em 2023, de forma irretocável. O Ferroviário conquista o título da Série D do Campeonato Brasileiro, sem perder um jogo sequer. O Ferroviário é vim campeão da Série D do Campeonato Brasileiro, sem perder um jogo sequer. O Ferroviário é vim campeão da Série D do Campeonato Brasileiro. O Ferroviário é vim campeão da Série D do Campeonato Brasileiro. O Ferroviário é vim campeão da Série D do Campeonato Brasileiro.